Essa aqui é a Juliette. A Juliette tem lá seus 5 anos, tá aqui desde que era um filhotinho, né, foi adotada. E, cara, olha o tamanho dos dentes desse bicho. Dá uma olhada no tamanho, ela pesa pouco menos da minha metade. Se ela quisesse, ela podia facilmente arrancar um dedo, arrancar um olho, acabar com a minha vida mordendo a minha cara, por exemplo. Mas é impressionante, quando a gente trabalha com animais e adquire certa confiança, conhece, né, a personalidade do bicho, entende o que ele tá dizendo, essa confiança supera qualquer coisa, não é mesmo? E aí você aprende que trabalhando com animais, toda vez que você for atacado, a culpa foi sua. Então, é isso. Obrigado por confiar tanto em mim. E ser essa coisa maravilhosa. Faz aí, então. Tô gravando aqui. Se você acha que pressão na cozinha são aquelas séries, né, Masterchef, dá uma olhada aqui o que é pressão na cozinha. Olha o rango aqui, e olha quem tá aqui, ó. Só esperando. E aí E aí E aí E aí Música Coisa medonha pra muitos né E pra muitos também que acreditavam que existia A barata branca, a barata albina Vocês vão descobrir A partir de agora que na verdade Na verdade pessoal A barata branca nada mais é Do que uma barata que acabou De trocar de casca pela última vez Agora ela se tornou um adulto E ela tá endurecendo ainda Essa carapaça externa Bom e pra provar Que eu tava falando a verdade Isso daqui é a casquinha ou é o esqueleto É aqui, era o formato Antigo da barata né, agora ela sofreu Aí A novecdise, tá com asas Virou um imago, um adulto Nossa amiguinha aqui está muito sensível A gente vai deixar ela quieta e a dúvida Que não quer calar é porque é que Este imbecil está de boné Se são 11 horas da noite, quase meia noite Não é mesmo? Pô cara, é muito chato Tá se expondo assim Já não basta esse cabelo de unicórnio Aqui, mas Tá difícil a situação Tô aqui no banheiro E a coisa tá tão ruim Que olha o que eu achei aqui Tem um rato velho Um rato no banheiro? Cara, pra mim o verdadeiro significado de sorte É você acertar o peso da comida E ganhar uma sobremesa Finalmente Olha só essa belezura que tá presa aqui na minha cozinha Vamos ajudá-la? Então vamos lá O resgate da mariposa Opa Foca Ele tem que ser feito de uma maneira rápida Também até Porque Isso Segunda Não foi de primeira Foi de segunda Pra não machucar o bichinho né gente Olha só E lá se foi Foi isso Que bonito A natureza é linda E esse monte de cueca pendurada aqui Pra secar também né Nossa senhora A natureza é linda Na verdade Música Neste dia lindo, fique ligado aqui no Instagram Porque a gente vai levar você pra conhecer um lugar sensacional Aguarde Música Olha só Como eu sou contra a homofobia Eu tô aqui do lado dele, tá ok? Pra onde que a gente tá indo? Pro Zofos, passa a mão no veado Dá só uma olhada Pessoal, não é todo dia que a gente leva uma carimbada de um turaco Assim né, só aqui no Zofos Né, esse aqui é o Beto Muito bonito o Beto Agora dá uma olhada Nessa ave aqui velho Nessa aqui ó Olha o bico aqui Repare nesse bico aqui Pessoal, tartaruga da Amazônia É o seu privilégio estarmos aqui com um animal dessa beleza E que ainda vai crescer muito Né, esse aqui Acho que é o maior queimônio de água doce do Brasil Se eu não me engano Quer o meu anel? Você quer o meu anel, Beto? Você é muito bonito, cara Puta é mesmo, hein? Papagaio do Congo, pessoal Conhecida por ser a ave mais inteligente do planeta Terra Esse aqui é o Miró Quer dar pra esse aqui ó É porco Só porco É mesmo Cara, olha que pelo grosso Brother, olha que pelo grosso Incrível esse bicho Incrível demais Como é bom Poder conhecer um bicho desse de perto Esse aqui é demais Vem cá pequenininha Vem cá Vem aqui pequenininha Vem aqui pequenininha Olha que coisa linda Tá ruim aqui, viu, gente? Tá ruim aqui, viu, gente? Ah, porra É tipo assim Ele tava com a uva na mão Assim, ó Não bom que esse corte Você botou o dedo dele na boca Você botou o dedo dele na boca? Que delícia, cara Olha que coisa mais fofa, meu Deus Galera, vale muito a pena, viu? Nem parece um predador mortal Tô olhando pro lado errado Vale mesmo, vale mesmo Ouça o que o Rafa tá falando ali Olha que passeio legal pra sua família É legal Basta soltar, né? É A gente deixa assim A gente deixa as pessoas pra cantar Não, olha a cabeça do José Joga Joga A cabeça do José Não, meu Deus Não Eu vou devolver Senão eu vou levar pra casa Vem cá Rafa vai levar o dele também, né? Vamos lá? Vamos, meu amor Vamos Meu, você não acredita Eu brinquei com porco do mato Com cutia Com passarinho É só dar uma olhada aí atrás nos stories Não é, não? Não é, não? Não é, não? Vem cá, garota Vem Muito bem Vem Vem, graviola Vem, graviola Vem, graviola Vem Vem cá Muito bem Muito bem Moça Muito bem Gostosura Vem, graviola Vem, graviola Vem, graviola Vem, graviola A casa A casa desses animais As florestas estão cada vez menores Estão acabando Então é muito mais fácil pra eles aproveitarem as brechas que nós seres humanos damos Por isso que é muito importante a gente realizar o descarte certinho do nosso lixo Então você pode dizer que tem nojo do rato e da barata Mas se eles apareceram na sua casa Sinal que o nojento na verdade É você Você quer ver como continua esse vídeo? Então me ajuda a chegar logo nos 10 mil seguidores do YouTube que eu solto Ai, que do... Morning, motherfuckers Já tô de banho tomado, barba feita Cara, hoje a gente não vai parar Siga a gente, acompanha aqui nos stories que você vai ver Um monte de lugar legal que a gente vai te levar hoje Acabamos de passar a cancela aqui Atrasados como nunca Daqui a pouquinho estamos no ar Música Música Gostosura A prova de ontem é de ser Não lembrou nenhuma de matéria Da gente para muito Semana com feriado chegando E o decreto animal já foi liberado Corre aí no meu perfil para você dar uma olhada Vamos aproveitar com responsabilidade Vem Graviola Vem? Vem Graviola Vem? 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 Muito bom Garotinha Vem? Vem? Ou?? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL